Eu quero falar que na próxima segunda-feira tem mais uma grande novidade da nossa programação. As suas noites vão ficar ainda mais agitadas com a estreia do reality original Ilha Record sobre comando da japa mais linda do Brasil, Sabrina Sato. E gente, ao longo dessa semana nós estamos conhecendo um pouco mais das 13 celebridades que vão participar da eletrizante busca de um tesouro. Vamos ver quem a Sabrina vai mostrar hoje pra gente. Quem não se lembra do Dinei, hein? Por onde ele passou deixou uma marca. Nos campos de futebol ou na TV, Dinei marcou presença. Por aqui já foram dois realities, a Fazenda 4 e a Fazenda A Nova Chance. Hoje o ex-jogador cinquentão diz que ainda está em plena forma, disposto a tudo pelo prêmio. Vai, Corinthians! Capitão Dinei na área! Ei, Dinei! Dinei, você dá sempre o seu nome. Deu na Fazenda, agora na ilha não vai ser diferente. Será que você vai sair com todos os dentes, Dinei? E quem também gosta de um reality é a Anny Borges. A DJ, influenciadora e empresária nascida em Brasília, hoje mora no Rio de Janeiro. Com 26 anos e solteira, Anny gosta tanto de curtir a vida que esteve duas vezes no de férias com o ex. Agora prometeu ir até o limite pra agitar essa ilha. Que bem que ela é um pouco atrapalhada, tá, gente? Ó, estão falando que ela é a sereia da ilha. Será que essa sereia vai se dar bem? Olha, amanhã a gente mostra mais, viu? Mas tá imperdível! É imperdível!